Boa noite pessoal Tamo junto aí nas entregas Cês vão comigo aí na garupa Que o bagulho tá louco Tá louco, alucinado Tá uma entrega atrás da outra Tô saindo com várias entregas Vamo em vários lugares E cês vão aí comigo Deu pra acabar de ferrar Tem uma porra de uma polícia ali Só falta anuntar aqui o documento Tá Eu acho Ei tiozão, tu tá só no thinner hein O cara botou um paninho de thinner Tá só aqui ó Só malucado Tchau 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 É isso aí pessoal Hoje eu tranquei Eco Luiz Tenerê O cara é humildade Humildade em pessoa O cara é gente boa pra caramba Falei também com o amigo José Nildo da Pop 100 Eu saio todo dia Hulk 2088 Cara, gente boa também Uma dor devagar Devagar, filho Não tem jeito, cara Bagulho é violento Já sai com o horário marcado Falei também Falei também Falei também Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.